É tradição do brasileiro, quando a intenção é comprar um imóvel, recorrer ao sistema financeiro oficial que sempre teve juros atrativos. Quando a ideia é comprar um carro e não tem o dinheiro, o financiamento é salvação. Mas com o aumento dos juros, o velho consórcio voltou a ganhar espaço. Hoje há muitos tipos de consórcios, além de imóveis e carros. Uma categoria que chama a atenção e vem crescendo é a de serviços. São muitas atividades nesta categoria. Desde dinheiro para a reforma de um carro até a realização de uma cirurgia estética. O engenheiro agrônomo Giovanni Augusto Pereira faz consórcios desde os 16 anos. Já fiz consórcio para imóveis, lote, meu primeiro veículo a adquirir com consórcio, móveis também já fiz consórcio. Se ele faz consórcio em qualquer tempo, nestes períodos de juros altos, muito mais. Porque o financiamento hoje, se você vai, ele é liberado imediato perante a aprovação de toda a documentação. Porém, as taxas são muito altas. Então o consórcio, além de você estar buscando uma alternativa, as taxas são melhores. Você tem como dar lance embutido, está diminuindo a sua carta, o valor do crédito, porém está pagando conforme o valor. Então, assim, minha opinião, quem gostaria de estar investindo, eu aconselharia a estar colocando o dinheiro num investimento que seria o consórcio. O coordenador de uma administradora de consórcios aqui do sudoeste, Leonardo Vinícius Pinto, confirma essa tendência de crescimento nas vendas de consórcios. A empresa que representa já registrou aumento nas vendas desde 2021, 47% em relação a 2020. A especialista em consórcios, Ana Caroline Pasquale Tamanho, diz que seu escritório registrou ano passado um aumento de mais de 200% na venda de consórcios, e este ano segue a mesma tendência. Entre os motivos, o aumento do custo do dinheiro nos financiamentos tradicionais. Bom, pessoal, já viu o custo desse dinheiro, que é muito baixo, comparado a um financiamento, além de tudo que a taxa Selic em si aumentou, aumentando os juros aumentou junto. Então, o consórcio não, ele é a taxa de administração, ele não tem volatilidade que nem tem os financiamentos. É um custo totalmente diferenciado, você falar de um juro de 1,32%, que não é juro, é uma taxa de administração, e comparar com o financiamento, que está aí próximo a 10% ao ano, né? Então, a diferença é extremamente gritante. Os especialistas entendem que investir em consórcios não é apenas pensar no futuro. Há um mercado de venda de cartas contempladas. Primeiramente, tu faz um planejamento para atingir teu objetivo. Contemplou logo no começo, ah, eu não quero comprar o meu bem, quero vender o crédito contemplado, então, tem um mercado inteiro de cartas contempladas, né? Onde que o pessoal absorve tua carta por um valor substancial, ali, um valor bem atrativo, tu se livra da responsabilidade do crédito, pega o lucro. Hoje, nós garantimos no escritório um ágio de 20% sobre o crédito total, para você vender essa carta como modalidade de investimento. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.